Fala galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Pra quem não me conhece, sou o Daniel, educador de violão da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. E esse mês de janeiro, estamos trabalhando uma série de vídeos construindo instrumentos com sucata. Então, utilizando materiais recicláveis, materiais que iriam pro lixo, mas que a gente vai transformar em instrumentos musicais. E o bacana desses instrumentos é que eles têm som realmente. Eles não são instrumentos de brinquedo que não têm som. Eles são instrumentos feitos de sucata, porém eles têm som. Talvez não tenha a definição das notas, né? Mas dá pra gente brincar, dá pra gente tocar sim. Hoje o instrumento que a gente vai fazer é o recu-reco. Um outro instrumento da família da percussão. E a gente vai fazer usando uma lata dessa daqui de óleo, né? Que na verdade é uma garrafa de plástico, né? E a gente vai usar um espiral de caderno, né? Eu vou usar dois parafusinhos aqui também que você já vai entender qual a importância desses parafusinhos. Bom, na lata de óleo, eu vou pegar alguma superfície dela aqui e vou recortar. Vou abrir um buracão aqui, ó. Então vamos lá. Prontinho. Então, olha só como que ficou. Eu tirei um pedaço assim, ó. Não sei se dá pra ver direitinho no vídeo, que é meio transparente, mas ficou um espação aqui, ó, aberto, né? Agora, eu vou precisar do meu parafusinho aqui pra fazer quatro furos. São dois aqui na parte inferior, do ladinho do furo que eu fiz, da abertura, né, grande, e mais dois furinhos aqui do outro lado, da parte superior. Você pode fazer também com a tesoura, com faca, mas eu acho que com o parafuso, além de ficar mais seguro, você vai fazer o furinho um pouco menor. Ele não pode ficar um buraco muito grande, tá? Então, com o parafusinho, eu vou fazer isso daqui, ó. Furei um, dois, de um lado. Um do lado e do outro, tá? Em cima, um, e dois furos. Vou ver se a câmera consegue pegar aqui pra vocês verem como que ficou. Dois aqui, e dois aqui, um do lado do outro. Esses furos, gente, é pra gente poder passar passar o espiral, tá? Então, como que a gente vai passar o espiral? Ó, de baixo pra cima aqui, eu vou passar a pontinha do meu espiral em um buraquinho, aí ele sai do outro lado, você já coloca no outro furo, tá? e aperta aqui, ó, dobra a ponta pra ele não escapar. Vai ficar assim. E agora eu vou esticar o espiral. Prender aqui bem. legal, tá bem preso. Agora eu vou esticar o espiral pra saber o tamanho que eu vou precisar cortar. Então, eu vou cortar ele mais ou menos por aqui. Cuidado pra não cortar de menos, que aí você perde o espiral. e vou fazer o mesmo processo. Entrou de baixo, saiu em cima e vou colocar a ponta no outro furo. Legal. E dobrei aqui a ponta. Nossa, esse tá difícil. Calma aí. Tá escapando que ele tá bem esticado. Mas é legal deixar bem esticado. Prontinho. Dobrei aqui agora a ponta e tá pronto o meu reco-reco. Dobrei aqui, dobrei aqui pra travar. E aí eu posso usar um palito de sorvete, uma caneta, um lápis ou uma baqueta. que eu vou fazer o meu reco-reco. Que eu vou fazer o meu reco. Legal, gente? Super fácil, né? Eu vou tentar até aproximar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Antes de fechar o vídeo, eu vou aproximar então aqui pra vocês poderem ver como que eu prendi de um lado, como que eu prendi do outro. tá joia, pessoal? Valeu, então. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.